Como é que transforma isso aqui no Array de Strings? Antes aqui do nome eu vou dizer que é um Array, abre e fecha colchetes, tá? E tá dando erro por quê? Porque eu tenho que botar aqui o endereço não mais como uma string isolada, tá? Se é um Array de Strings eu tenho que botar isso aqui entre chaves, tá? Botei entre chaves, pronto. Resolvido, tá? E a partir de agora se eu quiser botar mais de um endereço aqui eu posso botar, tá? Tô falando endereço, né? Mas qualquer string, tá? E pronto, agora eu tenho duas strings separadas dentro de uma variável só porque ela não é uma string pura. Ela é um Array de Strings. Ok? E aí E aí E aí Tchau.